Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu vou trazer um vídeo que eu havia prometido no leilão de tunagem. A gente vai fazer uma comparação da Lamborghini SVJ com a Lamborghini SV que eu não tinha feito. Eu achei que eu tinha feito aquele carro. Eu vi o pessoal correndo com ele no online. Então eu resolvi fazer a configuração de tunagem e colocar as peças. Vou te mostrar tudo e depois a gente vai comparar com esse carro aqui. Então eu já estou aqui com a Lamborghini SV. Eu achei estranho. Eu não tinha feito a configuração desse carro ainda. Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei, configuração de tunagem. A gente vai ver se a gente consegue bater o tempo da SVJ porque no último vídeo o carro que a gente fez foi um Porsche 918. Não conseguiu bater o tempo da SVJ. Então eu resolvi fazer essa versão aqui que não é a versão semi-pista, né? Para a gente ver se está a mesma coisa do Forza Horizon 4. Se a versão semi-pista que deveria ser melhor é pior do que a versão normal. Eu acho que essa versão aqui vai ser melhor. Mas se as duas fossem sem configuração de tunagem, eu acho que a SVJ seria melhor do que a SV. Mas vamos fazer a comparação e ver se a diferença é muito grande. Então eu vou entrar aqui na aprimoramentos, aprimoramentos personalizados. Vou te mostrar tudo que eu coloquei. Esse carro aqui já vem com tração nas quatro rodas. É um carro muito bom de estabilidade. É um carro excelente para modo online. Você está vendo que o peso dele ali, 800 de potência e 1300 quilos. É um carro bem equilibrado nos parâmetros que a gente já sabe. Lembrando, se você é novo aqui no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você aproveitar melhor o jogo. Se você está tendo problemas aí, dá uma olhada nessa lista que está na descrição, tá? Lembrando também, se você quiser participar dos nossos eventos de lives todos os dias a partir das 8h30 da noite lá na Twitch, o link da Twitch está na descrição também. Esse carro aqui a gente só tem a opção de colocar o turbo. Esse carro aqui não compensa colocar ele na classe S2. Porque mesmo se a gente colocar aerofólio do Forza, para-choque do Forza, ele não vai atingir uma aderência legal. Pode ser que você consiga andar de boa com ele lá, mas não vai ser competitivo comparado com os outros carros. Ele é muito mais competitivo na classe S1. A aerodinâmica e aparência eu não vou colocar. Eu acho que, olha só, fica feio, tá? A gente melhora a questão de manobra do carro. A diferença de acelerações GS laterais não é tão grande. Esse carro tem uma GL até um pouco baixa dos padrões da classe S1, mas mesmo assim é um carro de boa para controlar. Pneus e aros compostos de pneu, a gente vai utilizar o pneu de Rally. Eu coloquei o pneu de Rally para ele baixar o nível do carro, para a gente ter opções de colocar mais peças nele. Largura de pneu dianteiro não, largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de aro, como você está vendo, ele está com o aro original, tá? Da Lamborghini, cubo rápido, então a gente vai manter ele. Conjunto de transmissão, embreagem de corrida, transmissão de corrida. Esse carro aqui é estranho, ele não vem com transmissão de corrida original. Linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida também. Plataforma e controle. Molas e amortecedores, ele já vem com o de corrida original. Freio também é de corrida original, por isso que não tem a opção aqui. Deveria ter a opção de a gente dar um downgrade, né? A gente tirar o freio de corrida dele, colocar um freio mais simples, para a gente colocar mais peças. Mas, infelizmente, o pessoal do Fusa não pensou nisso, né? Barras estabilizadoras, tem que colocar de corrida nas duas aqui, tá? Todos os carros, ajuda demais na manobra. Reforço no chassi, eu não vou colocar, dá um pouco de estabilidade, mas o carro fica muito pesado. Redução de peso é sempre bom colocar, para ele dar mais controle, um carro mais leve para a gente segurar na pista. Ele está com a redução de corrida. Aqui na parte de motor, como a gente colocou o pneu de rally, baixou muito o nível do carro, deu para você colocar aqui, ó. Você pode colocar todas as peças que estão disponíveis aqui. Você pode colocar de corrida, tá vendo? A SVJ não dá para a gente colocar tudo, tudo, porque ela já vem com nível de aderência muito alto. Mesmo assim, eu acho que o nível de aderência dela não dá para colocar na classe S2. É por isso que tem que colocar na classe S1. Ela vai ter manobra até demais na classe S1 e não vai dar para colocar muita potência. Essa é a característica de carros semi-pista quando vem para a gente. Mas se tivesse eventos aqui no Forza Horizon com carros sem configuração de tonagem, eventos online, daria para esses carros ser melhores, os carros semi-pista muito melhor do que os carros normais. O que você acha de ter um lobby com carro estoque? Você acha que seria fácil, seria bacana ter esse tipo de modo online com carro estoque? Deixe aí nos comentários. Agora aqui na garagem eu vou entrar aqui logo na parte de configuração de tonagem para eu te mostrar as alterações que eu fiz. Eu estou vendo que o pessoal não está utilizando uma pressão de freio muito baixa. Depois eu vou fazer alguns testes aí. Deixe nos comentários se você quer testes de pressão de pneus para eu fazer aqui para você, tá? Escala de marcha eu deixei dessa forma aqui. O carro está com a final de 366. Pode ser que a gente pode aumentar mais a aceleração, deixar um 350. Depende, né? Às vezes ele pode chegar até 350 e é bom deixar uma margem a mais. Então se você quiser copiar essa escala. Alinhamento classe S1 e S2 eu estou deixando nessa configuração aqui. É uma cambagem bem baixa. A parte de convergência padrão caster 6 até 7 está de boa. Barra estabilizadora nessa configuração é por isso que é bom colocar barra estabilizadora porque isso aqui deixa a dianteira mais flexível para você entrar nas curvas, ter mais aderência. Como esse carro aqui ele é muito difícil sair de traseira, você pode deixar a barra estabilizadora traseira mais rígida para dar mais estabilidade na traseira e dar uma sobrecarga de aderência na dianteira. A parte das molas, né? Eu deixei a dianteira mais flexível do que a traseira para melhorar a questão de entrada de curvas, né? Isso ajuda bastante. Alinhamento também eu deixei nessa configuração. Sempre a parte dianteira aqui é um pouquinho mais flexível do que a traseira. A aerodinâmica não dá para mexer em nada. Eu acho que esse carro na vida real ele não tem opção de ajustar a aerodinâmica. Freios como esse carro aqui já vem com freio de corrida original que eu sou contra. Eu prefiro ter a opção de você dar um downgrade, né? Se você tirar o freio desse carro aqui, dá para você colocar muito mais peças, dá para você colocar um pneu melhor. Mas infelizmente os desenvolvedores não pensaram nessas opções de customização. Aqui na parte do diferencial bem padrão, estilo Fuser Horizon 4. Então beleza, vamos entrar aqui. Para quem não sabe, né? Quem não acompanha os nossos vídeos aí de tonagem de leilão. Então a gente está fazendo os testes, né? Correndo nas pistas pelo modo rivais para a gente ver se realmente o carro é bom ou não. Se você é novo no canal, você vai entender. Então essa pista aqui é a pista que eu coloquei o tempo da Lamborghini Aventador SVJ que eu não consegui bater o tempo dela. E eu falei quando eu fazer um carro mais novo, eu vou querer comparar o tempo com ela. E eu acabei fazendo esse carro aqui que é a SV. Então eu vou entrar aqui nessa pista. A classe nossa é a classe S1 que eu vou selecionar. Eu vou apertar o botão Y. Isso aqui é muito bom para você treinar. Porque eu vou tentar bater o meu tempo. E quanto mais eu pratico, tento bater meu tempo, mais rápido eu vou ficar na pista. Então essa é a ideia do modo rivais aqui. Ajuda demais. Então eu vou procurar aqui, né? Vou descendo aqui. Eu vou apertando X até eu conseguir achar aqui o meu rivais aqui. Que ele está no top 661. Esse modo rivais aqui eu prefiro treinar com o meu fantasma. Porque minha ideia aqui é gravar o traçado da pista. Não ficar lá nos tops. Porque tem muito tempo aqui que não dá para você confiar. E eu estou vendo aqui que tem alguns amigos que já bateu o tempo meu aqui, hein? Já bateu o meu tempo aqui. Então eu vou pegar aqui e vamos comparar aqui a SVJ com a nossa SV. Show de bola. Vamos lá. Vamos ver se vai ser fácil, se vai ser difícil. Arrancado um bem próximo do outro. Olha, já consegui abrir uma diferença. Essa pista aqui eu já estou começando a pegar a manha dela. Se você quiser depois você pode pegar esse carro aqui e fazer uma análise do meu traçado e tentar bater o tempo. Isso vai te ajudar muito a treinar, tá bom? Principalmente quem é novo aí e quer saber como é que faz para ser mais rápido aí nas corridas online. É dessa forma aqui. Vixe, ela é rápida ainda, hein? SVJ é rápida. Olha a reta dessa aqui. Essa curva aqui é... Praba. E a SVJ é boa, né? A SVJ, ela é boa. E essa aqui, você está vendo que ela está andando mais ainda do que a SVJ. Meu Deus. Eu estava andando... A gente faz lives na Twitch todos os dias a partir das oito e meia. E apareceu um representante do Forza, né? Ele sempre corre com a gente. Aí... Ele pegou a SV. E eu estava de SVJ e o rapaz... Difícil ganhar desse cara. Caraca, será que eu fiz esse carro? Eu não tinha feito. Eu acabei fazendo aqui. Vou levar para a galera ver, né? Porque o pessoal elogiou muito a SVJ. E a SV aqui está dando aula para a SVJ. E olha que a gente colocou o 918 aqui para bater o tempo da SVJ. Quem viu aquele vídeo que eu fiz lá de tonagem de leilão, viu a dificuldade que foi para a bicha acompanhar. Essa curva aqui é braba, ó. Quem não treina aqui, ó. Nessa curva aqui, vai lá para fora, ó. Quem não treina no jogo, passa mal. É por isso que muitas vezes o cara fala, ah, essa pista é chata demais. Não é que a pista é chata, é porque você não treinou nela. Nossa, cara. Perdi tempo demais ali. Naquela curva ali, quem pegar esse carro aqui para treinar vai conseguir ganhar de mim fácil. Perdi muito tempo lá. Mesmo assim, ela bateu o tempo da SVJ facilmente. E dava para melhorar muito. Você viu que eu errei demais. 700 milésimos de diferença. Eu acho que dava para colocar um segundo e meio aí de diferença, né? Porque é um exemplo aqui. Ela bateu o tempo lá e você viu que dá para você melhorar aquilo lá, tá? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like. Se você é novo no canal, se inscreva para você não perder nenhuma dica aí de Forza Horizon 5, beleza? Eu estou curioso para bater um tempo aqui, ó. O tempo da 918, que foi naquela pista que é subindo para o vulcão aqui, ó. Essa aqui, essa pista aqui, cheia de curvas. Vamos ver se a manobra desse carro aqui consegue bater a manobra do 918. Então, vamos entrar aqui. Classe S1. Aperto o botão Y. Vou pegar aqui o meu rival, né? Vamos lá. Vamos ver se nós bate o tempo do 918. Ele fez um tempo muito bom aqui. Tempo muito bom. O bicho é bom. Ó, está vendo o tanto que ele é melhor de manobra? Ela sai na frente. Só que esse carro aqui tem velocidade, né? Agora, eu não sei se a velocidade que esse carro aqui tem vai conseguir tirar uma diferença alta do 918. Você está vendo que dá uns pulos nas curvas, né? Mas vamos lá. Eu acho que tem um pouquinho de reta aqui. Esse carro aqui, a manobra dele não é ruim, né? A manobra desse carro aqui é muito boa. Botei meio acelerador ali. Estou conseguindo ir tranquilo. Mas como você está vendo ali no minimapa, está bem próximo. Estou reduzindo demais também, hein? Se você quiser, deixe aí nos comentários se você está achando que eu deveria ser mais agressivo nas curvas ou não. Ali deu para ver. Eu também percebi que eu perdi tempo ali. Ela está colada, velho. Aqui, ó. Na reta, eu já, né? Na reta, já vai embora. Lembrando que você já viu como é que eu fiz a configuração de tonais. Se você quiser fazer e compartilhar, né? Para você subir seu nível de tonador aí. Ou se você quiser baixar na descrição do vídeo. Na lista de dicas. Tem dicas de como baixar a configuração de tonagem. Aí você pode baixar, fazer alguma alteração. Se quiser bater o tempo aqui e tal. Muitas vezes eu vejo que tem jogadores que gostam de vir para o jogo para treinar, né? Aí aqui é uma opção bacana aí para você treinar um pouco. Direto o pessoal vem bater meus tempos, né? Principalmente a galera que não tem muita coisa para fazer. Principalmente porque o modo online só vai atualizar no mês que vem. Essa sequência de curva que eu perdi tempo. Você viu que ela chegou a me passar na minha frente ali. Mas eu consegui recuperar. Está vendo que dá para melhorar muita coisa, né? Porque assim, eu estou fazendo um vídeo aqui, mas quando a gente está calado, concentrado aqui. A gente consegue melhorar muito, muito. Estou vendo que a diferença de tempo aqui não vai ser tão grande. Principalmente porque o 918 é muito bom nas curvas. Só que quando chega na reta, a diferença... Esse carrinho aqui é um carrinho bom, tá? Eu vou ver se aparece um carro novo. Para a gente ver se a gente consegue bater os tempos dela. E de outros modelos também que eu fiz aí no modo rivais. Como eu imaginava, mesmo a SVJ tendo muita aderência, ela acaba pecando na velocidade, né? Porque não dá para você colocar muita velocidade num carro que tem muita aderência. Ele vai para a classe S2 e ela na classe S2 não dá. Deixe aí nos comentários o que você achou desse formato de vídeo. Deixe o like também. Manda um salve nos comentários. Se você vai comprar algum jogo novo aí, assinatura Game Pass Live Gold, não se esqueça de comprar com o meu link da Global Cards que está aí na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.